Se você atualizou o seu Windows 8 para Windows 10 e por algum motivo não gostou do resultado, seja pelo desempenho ou até mesmo não curtiu muito o Windows 10, vem comigo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como retornar do Windows 10 para Windows 8 sem precisar formatar e também, claro, sem perder seus arquivos. Então, sem mais delongas, bora lá para o nosso vídeo. Então bora lá, meu amigo, deixa eu só compartilhar minha tela para te mostrar como fazer todo esse procedimento. Lembrando que esse procedimento aqui só vai funcionar caso você tenha atualizado do Windows 8 para Windows 10 nos últimos 10 dias. Então se você ainda está dentro desses 10 dias, esse procedimento aqui vai funcionar tranquilamente para você e isso eu posso garantir. Então bora lá, primeira coisa nós vamos clicar aqui no menu iniciar, vamos clicar em configurações e agora nós vamos descer aqui até a opção atualização e segurança e aqui nós vamos clicar em recuperação e como vocês podem ver, logo aqui já apareceu voltar para o Windows 8.1 que era justamente a versão do Windows que estava instalada antes da gente atualizar para o Windows 10, né? E como vocês podem ver, como eu expliquei no início do vídeo, aqui já está dizendo, essa opção está disponível por 10 dias após a atualização para o Windows 10. Você já entendeu isso daqui, então se o seu está aparecendo essa opção, quer dizer que vai funcionar tranquilamente para você. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em começar agora, vamos aguardar um momento. Nessa tela você pode marcar qualquer motivo, né? Não tem muita importância. Vamos clicar aqui em avançar, verificar se há atualizações. Vamos clicar aqui em não obrigado e nessa tela vamos prestar atenção nisso daqui, ó. Isso pode demorar algum tempo, você só poderá usar o computador depois de tudo concluído. Deixe-o conectado e ligado. Após voltar, você deverá reenstalar alguns aplicativos e programas e também você perderá todas as configurações, as alterações de configurações após a atualização do Windows 10. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você configurou o Windows 10 aí de alguma forma, quando você retornar para o Windows 8, essas configurações vão desaparecer. Mas também não tem muita importância isso. Você tem que se atentar, é justamente esse último ponto, ó. Seus arquivos têm backup, isso não deve afetá-los, mas é melhor estar preparado. Então o próprio Windows, a própria Microsoft, já está te sugerindo que é o seguinte, esse procedimento aqui costuma não apagar seus arquivos, mas é recomendável que você faça um backup total do seu computador, ou salva todos os seus arquivos antes de fazer esse procedimento, entendeu? Então faça backup de todos os seus arquivos. Caso você não saiba como fazer backup, vou deixar um vídeo linkado aqui na descrição do vídeo e também no card para você fazer o backup completo de todos os seus arquivos para você não perder nada durante todo esse procedimento. Então, depois de fazer o backup dos seus arquivos, nós vamos clicar aqui em avançar e nessa tela não seja bloqueado. Se você usava uma senha para entrar no Windows 8.1, confirme se ainda lembra dela. Isso aqui quer dizer o seguinte, se você usava uma senha de login para você entrar no Windows 8.1, se ela ainda estiver ativa, quando você retornar para o Windows 8.1, ele vai solicitar essa senha para você entrar no PC. Então é muito importante que você lembre dessa senha. Caso você nunca utilizou senha no Windows 8.1 ou tem certeza que ela está desativada, vamos apenas clicar aqui em avançar. E nessa tela, obrigado por experimentar o Windows 10, vamos clicar aqui em voltar para o Windows 8.1. Ele vai reiniciar e a partir daqui ele vai fazer todo o processo reverso. Ele vai desinstalar o Windows 10 e vai voltar para o Windows 8.1 da forma exata como estava antes de você fazer a atualização para o Windows 10, entendeu? Então, nesse ponto, basta você aguardar até a finalização de todo o procedimento. Enquanto a gente aguarda, eu já peço que se você está gostando do conteúdo até aqui, já papoca o dedo no like para fortalecer. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre que saia um novo vídeo por aqui. Porque eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui, com certeza você vai querer acompanhar todos os próximos vídeos aqui do canal. E claro, me siga também no Instagram, porque eu sempre posto muito conteúdo por lá. Muitos conteúdos eu ainda nem postei aqui no canal. E por lá também eu consigo bater um papo mais direto aí com a galera. Então, me siga no Instagram para você acompanhar tudo o que está rolando por aqui. E depois de um tempo aqui aguardando, o nosso Windows 8.1 foi totalmente restaurante. Nós saímos lá da versão do Windows 10 22 H2 para o Windows 8.1. E se vocês observarem, ele está aqui funcionando perfeitamente da mesma forma que estava. E se vocês observarem, até meus arquivos continuam intactos aqui. Caso seus arquivos tenham sido apagados, não vai ter problema algum. Porque se você seguiu todas as recomendações que eu disse no início do vídeo, com certeza você fez um backup total de todos os seus arquivos antes de fazer esse procedimento. E agora é simplesmente retornar todos os seus arquivos para o seu computador. O próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal vai ser mostrando todo o passo a passo de como atualizar do Windows 8 para o Windows 11. E com o mesmo procedimento, sem precisar formatar e também sem perder arquivos. Então se você quer acompanhar todo esse procedimento, você quer ser notificado quando sair essa aula, você vai se inscrever aqui no canal agora. E ativa o sininho de notificações, que assim que eu soltar esse vídeo aqui no canal, mostrando como atualizar do Windows 8 para o Windows 11, você vai ser notificado. Valeu? Agora deixa aqui nos comentários se esse procedimento funcionou tranquilamente aí para você. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar tentando te ajudar o mais rápido possível. Logo aqui na tela vão aparecer mais alguns vídeos que com certeza vão te interessar. Eu tenho certeza que você já deixou seu like, já se inscreveu aqui no canal. Então muito obrigado por você ter assistido até aqui e eu te vejo em algum desses vídeos. Até mais! Tchau!